A gente tem um carro, bota, bota a cozinha, ela vai ter um vídeo e um carro, bota mesmo, bota o meu filho Vai se apontar no YouTube, bota lá Essa é a Marilda, a manicure do salão visual Vai lá Marilda, mostra o teu gogó Bate, batendo o recorde do programa da Eliana Não vai machucar o carro Começa, vai! Cala o pé, cala o pé Cala o pé Eu tô rindo Vai, vai, vai Cala o pé Não vai se sentir Cala o pé Cala o pé Dá um tchau agora Tchau 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 Tchau